Pois é, o PSB do Ceará está ganhando agora como presidente o governador Cid Gomes. Isso porque Sérgio Novaes, que era o presidente, saiu do lado, porque foi eleito na última semana presidente do PSB na capital cearense. Cid Gomes aos poucos vai mostrando competência e habilidade política. É daqueles políticos que não gostam muito de tanta oposição, gostam de mostrar trabalho, mas sem ter que prestar tantas as contas, principalmente no plano político partidário. Cid Gomes fica agora controlando o PSB, mas é bom lembrar que existe uma alternativa desse partido, que é o PRB, que foi constituído com o apoio do amigo de Cid Gomes, o prefeito de Nimeiro do Norte, João Dilma. Fora isso, Cid Gomes não tem oposição praticamente na Assembleia Legislativa. E também há informações de que costura que o vice-governador Francisco Pinheiro seja mesmo presidente do PT do Ceará, que aí fica todo mundo numa situação confortável politicamente. Cid Gomes mostra o estilo. Ele, que não gosta muito de oposição, tem competência, fala pouco e trabalha silenciosamente. Ou seja, com Cid Gomes, fazer a política é estar tudo dominado.